Bom pessoal, vocês sabem onde eu tô, vocês sabem o que eu vou fazer, né? Tô aqui na Javari pra ver mais um jogo e hoje o compromisso é entre Juventus e Canaã pela terceira fase, pela fase de 16 avos de final da Copinha, Copa São Paulo de 2022. Chegamos cedo pra evitar aglomeração e vamos entrar pra ver o que vai acontecer. Já entramos, tranquilo por aqui. Dica número 1 pra você em jogos concorridos, chegar cedo. Nessa banquinha não tem lanche de mortadela e nem canoles, mas tem chocolates, amendoins e balas. É aqui a minha escolha gastronômica de hoje. Quem chega cedo pode ver o time treinando. A arquibancada do Setor 2, que tradicionalmente é ocupada pelos Juventinos, hoje ficou reservada para a torcida do Canaã. Em consequência disso, a torcida Setor 2 do Juventus ficou desalojada, tendo que cantar atrás dos bancos de reserva. Não parece e não dá pra ouvir, mas tá tocando no nacional. A torcida do Canaã não ocupou espaço destinado a eles na Sessão 2. Já do lado dos Juventus, tudo lotado. Enquanto isso, lá fora... Tá dobrando a rodostrilha da fila, velho. Eu acho que a gente não vai conseguir entrar. Mas os nossos amigos conseguiram sim entrar. Enquanto isso, a polícia também liberou um pedaço do Setor 2 pra torcida dos Juventus ocupar. Juventus tocando bola, já estamos no segundo tempo, 0x0. Um jogo que tem cara de pênaltis. Tinha cara, tinha jeito, tinha pinta, tinha tudo pra ir pros pênaltis. Tava indo pros pênaltis e não foi. No último lance, no último minuto, uma bobeada. O Juventus tomou o gol. É, acontece. Uma pena. Triste. Mas o futebol é assim. E o time aplaude a torcida. A torcida também reconhece o esforço. Valeu, valeu. Bom, pessoal. O Juventus não ganhou hoje. Mas a gente, como a gente sempre fala, já varia o lugar da gente torcer. Sofrer, ficar triste às vezes. Mas encontrar os amigos. E hoje eu encontrei aqui a Gabi, que faz tempo que eu não via. Muitos anos. Quase não reconheci porque ela tá com um chapéu diferente. Meu chapéu, eu inovei meu chapéu nessa transição de anos. Brincadeira. Meu cachorro comeu meu chapéu, aí eu tive que dar uma mudada mesmo. Mas então, faz tempo que você não vinha aqui ou impressão minha? Fazia, fazia dois... É que assim, a Covid também possibilitou. A gente vinha, né? Mas já faziam desde 2019 que eu não vim aqui. Eu falo que eu sou jornalista atualmente e tenho os meus méritos como jornalista por conta dos Juventus. Ele que foi minha escola, ele que me moldou a ser a jornalista que eu sou hoje. Ele me moldou a ter meus valores que eu tenho. Porque aqui nos Juventus é um clube diferente dos outros. É diferente de você trabalhar num clube grande, porque você tem muitas pessoas, o convívio é legal. Só que aqui a gente vê que os pequenos detalhes são grandes detalhes. E são extraordinários. E são valores muito importantes pra gente que ao conforme dos dias a gente acaba percebendo que o material não é importante. O que vale é o que a gente tem como amigo, como carinho e etc. Eu acho que a sensibilidade que eu tenho aqui de contar as histórias humanas fora da Javari me mostrou muito. Porque aqui eu peguei a copinha de 2017 que a gente chorou muito Ibarueli. Eu peguei a história do Gil das Esfiras. O acesso, né? O acesso, eu peguei tantas histórias aqui quando eu tava no Juventus, que eu acho que isso foi me moldando cada vez mais. E quando eu venho pra cá, eu não venho pra assistir, eu venho pra ajudar a trabalhar. Mesmo assim, ah, por que você vai ajudar? Eu falo porque eu tenho um carinho tão enorme pelo Juventus que isso me consome, sabe? Eu tenho, é tipo uma gratidão e eu sempre acho que, acho não. Eu agradeço muito tudo que ele fez por mim e me proporcionou até hoje. Mas hoje eu fiquei triste porque foi um lance totalmente... Infeliz. Totalmente pequenininho ali que tava indo pros Peralts. Mas enfim, foi bem pequeno. Foi bem frustrante, eu diria, né, hoje. Foi. Agora me fala, vamos falar uma coisa mais legal? Vamos. E essa camisa? Que você gosta, é um assunto que você ama. Ah, é isso. Essa camisa, né? Eu amei essa camisa. Eu já... A primeira coisa que eu vi antes de chegar no Juventus foi a nova camisa. Porque eu sou a louca das camisas. Eu vi que a branca, a gente tava até conversando em off, esgotou a branca. A do Réveillon. Eu queria passar do Réveillon de branco. Esgotou a do Outubro Rosa também, acho que esgotou, não sei. Esgotou, eu acho esgotou. E elas são maravilhosas e eu amo camisas Juventus. Eu tenho todas, até a Azu, que todo mundo, particularmente, uma parte da torcida não gosta. Sou a juventina clubista e tanto que todos os lugares que eu trabalho, eu falo do Juventus, eu levo canole. Todo mundo tem que saber o que é a moca. E é muito bom ser moquense e ser do Juventus. E sempre corrigir as pessoas que é do Juventus e não da Juventus. É isso aí. Por isso que você é das nossas. É. Então é isso. Por hoje a gente fica por aqui e a gente volta, claro, com os nossos vídeos normais na semana. E se tiver chance de na 2 também a gente cobrir alguma coisa, a gente vai cobrir do nosso jeito. Então curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se vocês não foram inscritos. Acompanhe o trabalho da Gabi Nolasco, que ela é sensacional. E ela merece que vocês acompanhem, porque vale a pena. É uma baita fotógrafa e jornalista. E a gente se vê no próximo. Até mais. Beijo. Tchau.